. . . . . . E aí, ali, tem um alívio, mas a frente tem um quilo, mais dois, subindo lá, três, não sei se você quer, depois, não sei, não, depois, 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 três, depois, quatro, quatro, cinco, quatro, cinco, cinco, seis, sete, 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 sete. E aí ? É um negócio demais. Deve ser caixinha. Banda aí, nem batata na mão. Banda aí, não pode ver a sala que eu... ... pode vir também. Você pode levar pra ser assim? Tem o bandinho que foi até o... ... que Goku ali é para lá. . 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